Olá, tudo bem com vocês? Então, eu sou Nayane Souza, sou psicóloga, sou gestora de recursos humanos, pós-graduanda em diagnóstico e avaliação psicológica e estudiosa do tema síndrome de burnout. Hoje eu atuo tanto na área clínica como na área organizacional e também com avaliação psicológica, certo? E venho aqui falar com vocês sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês onde nós falamos sobre a prevenção do suicídio, né? É um mês que é dedicado com o tema da prevenção, é o momento de falarmos sobre a identificação de sinais, sobre a oferta e a busca de ajuda, além de combater os preconceitos e a falta de informação sobre o tema, né? É muito, ainda é muito pouco dito na sociedade, né? Ainda é um tabu falar sobre o suicídio, falar sobre as pessoas que têm os sinais e que acabam verbalizando isso nos seus contextos, nas suas redes de apoio. Mas, infelizmente, pela falta de informação e pelos tabus que hoje encontramos na nossa sociedade, não conseguimos perceber, né? Ou acaba que essa informação não é filtrada da maneira que deveria ser, né? Com muito mais cuidado. Hoje eu tenho como abordagem a psicologia junguiana e ela aborda esse tema não como uma saída da vida, mas como uma entrada na alma, né? Com o objetivo de alcançar outros sentidos. Então, a gente vai trabalhar dentro do ambiente terapêutico, quando identificamos essa fala no nosso paciente, qual é o objetivo disso, né? Qual é o sentido do, né? Né? Disso. E a gente convida, né? Esse sujeito a mergulhar em si mesmo e a gente entender o que é que faz ele pensar sobre isso. E lembre-se que você pode e deve pedir ajuda, peça ajuda aos seus amigos, aos parentes, colegas de trabalho, na escola, universidade, professores, alguém da sua confiança, mas não sofra sozinho. Peça ajuda e faça terapia. Legenda por Sônia Ruberti